Fala galera, vamos falar mais um jogo agora hoje que na verdade é de um filme meu malvado favorito que todo mundo acho que já assistiu e fizeram um jogo que tá muito, muito, muito legal, foi muito baixado e tá sendo baixado ainda, vou mostrar como você vai achar ele aqui na Play Store ou na Apple Store dependendo do seu tablet ou celular, vamos lá, jogos na verdade esse aqui é um jogo meio pra criança né, mas precisa ter uns movimentos bem legais assim e ele é bem rápido também, ó meu malvado favorito, certo clicou aqui eu já tenho ele instalado, mas se você quiser se instalar é só clicar em instalar e depois acertar aceitar e ele é chamado também de Minion Rush ou os personagens do meu malvado favorito vamos lá jogar um pouco ele, te mostrar mais ou menos como é que é esse jogo de sucesso total no mundo Minion Rush ele tem vários poderes e cada tipo de Minion é um jeito que você consegue uma melhora no seu Minion certo vamos lá aqui ó cada um deles é diferente Mega Minion dura mais 10 segundos um poder que dura mais ao usar esse traje ou raio congelante ele traz obstáculos é o seguinte, você precisa sempre comprar eles no caso aqui é banana, mas tem uns que, ó, tá vendo, é isso aqui que você tem que comprar vamos lá tem vários efeitos também durante o jogo que você pode usar que você vai na loja aqui, ó, loja e você troca que nem, ó, raio congelante raio congelante eu já peguei um, você pode pegar mais congele e destrói os obstáculos aspirador de bananas suga todas as bananas, suga todas as bananas que você chega perto aí, duplicador de bananas transforma todas as bananas da fase em bananas duplas lançador de minions lançador de minions escudo minion escudo minion te protege dos obstáculos lançador minions você só poderá só pode usá-lo no começo da corrida ele te lança te fazendo começar com vantagem floguete de gru voa aí por cima dos obstáculos certo unicórnio fofo você tem que desbloquear ainda voa aí no unicórnio e colete o maior número de bananas que conseguir mega minion te transforma num minion gigante que destrói tudo que estiver na sua frente tá vendo, esses aqui são os poderes que tem aí tem escudo melhor escudo para tornar invencível banana dourada dobra o valor de suas bananas para sempre cápsula premium de ouro tá vendo só 1,99 4,99 9,99 1,200 fichas isso aqui é 25 1,200 fichas você teria que pagar 9,99 mas se você quiser jogar de graça você pode jogar tranquilamente lançador de minas eu não tenho essas maiazinhas aqui então o jogo funciona da esquerda para a direita você pegar ele aqui voa desmogada você pular você arrasta o dedo para cima esquerda você arrasta o dedo para a esquerda direita arrasta para a direita no começo é fácil depois fica bem difícil você pular esses caras aqui dá uma batida no mínimo pula pula aí ó perdi aquele trampolim você tem que pegar o trampolim tem mais 10 então vamos pode pular ou passar por baixo passar por baixo você pula para baixo vamos lá foguetinho para eu pegar o foguete vou pular isso aqui vou passar por baixo aqui ó pular ó começa a ficar difícil e é bem interessante jogar nessa parte aqui que aí você vai não mais com você vai inclinando o seu celular ou tablet ó esse jogo é muito divertido mesmo para criança adulto ó é complicado tem hora que é bem difícil ó quando tem tranquilinho você pega porque senão você vai ter que você vai ter que pular deu errado tá vendo você tem que pegar ele ó você vai acumulando eu não tenho essas manhadas aqui ó você vai acumulando bananas para depois comprar as coisas certo e é mais ou menos isso aí os trajes você cada um pode pode puxar falar um pouco dos prós e contras do jogo pró que na verdade coisa boa é divertido e viciante dificilmente enjoativo gráfico bem legal vou até perder o que eu estou falando jogabilidade muito boa e contra eu não vi nada de contra ainda pelo contrário o jogo está cada dia sendo mais baixado e mais utilizado por todo mundo se você tiver alguma dica aí que eu não falei qualquer coisa comenta aí no vídeo e vamos compartilhar tudo aí galera valeu